Olá, sou eu de novo, Vanessa Isabel. Atendendo a pedido de muita menina no meu Facebook, página, aqui no canal do YouTube e em vários lugares nas redes sociais, eu vou tentar mostrar para vocês essa transparência aqui dessa taça. Não risquei o risco inteiro porque eu acho que não tem necessidade. Como é transparência, vai ter que ser dividido em duas partes, porque a gente tem que esperar secar para fazer o processo da transparência, certo? Mas vamos tentar, eu vou tentar, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem e que dê certo isso aqui, em nome de Jesus. Olha só, o guia de cor do projeto, esse é o projeto 9, o tal projeto da taça, o tal projeto da polêmica da mulher que pegou lá e que disse que não sabia de quem era e só fazia 24 horas que eu tinha postado. Esse é o abençoado projeto. No guia de cor do projeto, está pedindo aqui, ó, nas uvas, berinjela, púrpura, lavanda e preto. Observação, iluminar algumas com lavanda e outras com branco, com isca de vermelho vivo em algumas, certo? Eu vou tentar seguir aqui o guia de cor, para as meninas que compraram o projeto, ou para você que vai adquirir, é, seguir direitinho aqui a risca, tá bom? E a taça é o cinza claro, cinza chumbo, verde pântano, rústico e fazer a transparência da taça com o branco após o fundo do trabalho estiver seco. É assim que está no guia de cor do projeto, ok? Vamos lá? Vamos tentar seguir isso aqui? Vou tentar ser bem rápida, tá? Eu estou aqui com o cinza claro. Quando eu falo cinza claro, pessoal, é na parte de fora do risco, tá? A gente vem contornando aqui, ó. Estou com o pincel da Condor, número 10, cortado, lixadinho, aparadinho, bem bonitinho, tá bom? Vou bem próximo das uvas e vou fazendo esse esfumaçado aqui, tá bom? Pouca coisa, tá, pessoal? Lembrem-se, tudo que está por cima tem que ter luz. Tudo que está por baixo recebe sombra, certo? Obedecendo sempre essa regra. A transparência, meus amores, você não pode limitar o risco dela, pelo menos de início, tá? Comigo não funciona se eu limitar. Agora eu vou pituar, continuo com o cinza claro e é como se não existisse esse risco aqui, tá? Essa é a forma que eu pintei esse projeto, foi desse jeito aqui. Eu ignoro o risco da transparência, tá bom? Com o cinza claro, eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. Preenchendo tudo. E ignoro, tá? Repetindo que é pra vocês não ficarem presos no risco. Não se prendam, tá bom? Só isso, ó. Aqui eu forcei com o 6B, ficou um pouquinho escuro, mas não tem problema. O que eu quero passar pra vocês é a técnica, tá bom? Da transparência. Olha só. Feito isso, eu vou pra minha segunda cor, que é o cinza chumbo, que tá pedindo aqui, ó. Cinza claro e cinza chumbo, tá bom? Aí eu já vou com o pincel menor, tá, meus amores? Bem próximo aqui, ó, das uvas. E vou preenchendo, sem ter nido, tá, meus amores? É esse aqui o segredo da transparência. Preenche. Pode preencher. E vai esfumaçando, formando um degradê. Como é que tá ficando aí, João? Bom? Bom? Mão na frente. Cabelinho no vídeo igual o outro? Não. Tá bom. A mão tá alta, mas tá dando pra venda assim, ela tá pintando. Ok. Olhem só, meus amores. Preenche e esfumaça. Vai arrastando, ó. Certo? Aqui embaixo, ó. Tem uma uvinha ali. Preciso contornar, tá? É a sombra dela. Agora eu pego o pituar, que é um pouquinho maior, né? Já fiz ali o contorno. Meu pituar tá sujo de cinza claro, eu não lavei. Tá? Pego a tinta, bato ali meu pincel e venho fazendo esse esfumaçado. Puxando pra cima do cinza claro, tá, meus amores? E pra fora do risco também. Isso é muito importante, tá? Segue aqui, ó. Um pouquinho aqui embaixo, é a minha área de sombra, tá? Não esquece. Aqui embaixo do cálicezinho, ó. Com cinza chumbo. Não esquece. Sempre esfumaça. Nunca deixa a tinta parada, meus amores. Aqui, ó. Na parte de fora do risco também, tá bom? Com cinza chumbo, ó. Aí eu já aliviei aqui um pouco, tá? Mas eu vou voltar e vou escurecer mais isso aqui. É melhor você ir aos poucos do que tentar fazer tudo de uma só vez. Aí não vai dar certo, tá? Movimento circular. E vai circulando e vai esfumaçando. Cuidado pra não colocar muita tinta e ficar pesado isso aqui. Tá bom? Aqui, ó. Esqueci. Vamos circular também. Bem próximo das uvinhas. Aqui, ó. Certo? Aqui na minha área de sombra, eu vou circular a parte de fora do risco. Aqui, ó. Certo? Já aproveito com o meu pincel e vou descarregando ele pra outra lateral. Aqui também, meus amores, olha. Tem essa voltinha aqui na taça? Obedece isso aqui, tá bom? E aqui, ó. Na parte de dentro. E na parte de fora também. Tá bom? Obedece a voltinha que tem, porque na hora que você for cortar com o branco, você não se perde. Certo? Aqui, ó. E lembre-se sempre. Esfumaça, tá? Não deixa a tinta parada, porque daí não rola. Tá bom? Essa parte interna aqui, ó. Do pezinho da taça, eu também faço isso. E a parte de fora. É muito importante. Fazer transparência não quer dizer que você vai colocar sombra só na parte de dentro da transparência. O importante é você fazer isso na parte de fora também. Caso contrário, como é que você vai conseguir uma transparência se você não esfumaçar o lado de fora? Certo? Vou puxar mais pra cá ou tá sem o Everton? Pra lá? Tá bom. Tá bom aí? É que o Everton tá me... Me policiando aqui, pessoal. Porque eu fiz um outro vídeo ali, que eu vou mandar, tá? Da chaleirinha preta. E... Saiu minha cabeça, meus cabelinhos brancos. Tudo arrepiado aqui de fora. Quando vocês veem o vídeo, não tenham medo não, que é eu mesmo, tá? Agora, eu peço rústico e verde pântano, correto? Então, eu vou pegar aqui, ó. Uma porção de rústico. Pode ser aqui perto desse cinza, não tem problema. Tá? E o verde pântano. Quantidade em partes iguais. Tá bom? Faço isso, ó. Faço essa mistura. Não sei se tá dando pra pegar aí, Everton. Tá? Faço essa mistura. Não vou usar diluente. Não vou usar clareador. Não vou usar o soro fisiológico. Eu não vou usar nada, tá, pessoal? Vai ser direto aqui, ó. Onde eu coloquei o cinza chumbo. Eu vou voltar. Agora, com um pouquinho de cuidado maior. Pra ficar um contorno bem feito aqui, ó. Mais uvinha e vou puxando, certo? Aqui, ó. A profundidade bem maior. Bem próxima. Aqui, ó. E vai circulando e vai esfumaçando. Certo? Um pouquinho aqui, ó. E aqui. E esfumaça, não esquece, tá? Aqui, ó. No pezinho dessa... Dessa partezinha aqui que vai ser dourada. Aqui pra fora. Tá? Já vou aproveitando. Vou descarregando meu pincel. Aqui. E continua a esfumaça. Sem medo de ser feliz, tá? 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 Vai. E põe mais se precisa. Retoca, volta. Pega o pituar pra te ajudar, tá? Se você tem o pituar. Se você não tem com o pincel maiorzinho, o número 14. Eu tô com o 10. Mas você vai fazer isso aqui, minha gente. Com o pincel, pra vocês achar que... Sabe? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Não fiquem presos. Ah, porque eu não tenho tal pincel, eu não vou fazer. Claro que faz. Só é querer. Tenha fé, como eu falo sempre nos meus vídeos. Fé em Deus, tá? E força de vontade. É o suficiente pra você conseguir fazer trabalhos lindos. Tudo que você quiser. Seja na pintura, na postura, no bordado. Tem um ditado que a minha mãe fala, que diz assim... Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. E é verdade. E quando a gente quer e tem fé, tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê. E eu vou sempre na palavra. Amém? Comecei a pintar, pessoal. Eu acho que eu tinha 16 anos de idade, eu acho. 15, 16 anos. Eu comecei a pintar. E tô com 45 anos, faço 46 anos. Na próxima semana, dia 19 de agosto, eu completo 46 anos. Então, e de lá pra cá, eu acho que eu nunca fiquei um dia sem pintar. Só quando eu tô muito mal, muito doente, aí eu fico sem pintar. Mas eu acabo ficando mais doente ainda, porque eu amo isso. Isso é o meu trabalho, isso é a minha vida. A pintura é a minha vida. A pintura é o que eu respiro praticamente, porque mesmo que eu não tenha encomenda, eu tô pintando. Quando eu tô pintando, o tempo para. É como se fosse um analgésico pra mim. Sai muita coisa ruim da cabeça, né? Que acaba... As dificuldades do dia a dia, a gente acaba acumulando. Muito pensamento negativo, coisa chata, coisa triste. Então, quando eu tô pintando, tudo passa. É duas coisas que eu faço, que passa tudo isso. É quando eu tô louvando ao Senhor, eu amo louvar ao Senhor. Amo louvar ao Senhor e amo pintar. Esse é o meu mundo. É o que eu gosto de fazer. E sem contar, eu também gosto de pilotar, né? Sempre que eu posso. Eu gosto de sentir a adrenalina da moto, eu amo pilotar. Tem um sirizinho ali que... Às vezes eu tô aperreada, alguma coisa deu errado, eu monto nele e... Quando eu vejo, eu já tenho rodado, eu acho que 30, 40 quilômetros e nem vi qual foi o caminho que eu fiz. É outra paixão. Eu amo demais. Aqui, pessoal, ó. Eu tô com uma mistura do rústico com o pântano. E tô esfumaçando a parte de fora da taça. É como se fosse o chão, tá, meus amores? Aqui, ó. Certo? E vou esfumaçando. Aí sujo o meu pincel. Acho que tá dando pra pegar. É, Beto? Eu sujando o pincel ali, tá? Aí sujo o pincel, ó. Descarrega um pouco, tá? E venho, ó. E vou esfumaçando. Como se não existisse nada aqui, ó. Certo? Já tá tudo marcado aqui, pessoal. Tá quase pronto o fundo da minha taça. Desse jeito aqui. Se eu quiser um pouquinho mais escuro... Às vezes acontece, né? Tem dia que a gente tá com a mão livre, que tá suave. Tem dia que você tá com a mão pesada. A pintura, eu falo direto, ela reflete o teu estado que tu tá naquele dia. Certo? Aí você fica um pouquinho mais escuro. Aí outra vez você vai pintar. Mesmo você querendo pintar igual, você não consegue. Né? Sempre fica um pouquinho diferente. Aqui tá pronto o fundo, pessoal. Se eu quiser, eu falo, pego um pouquinho de pântano. Ou eu posso pegar um pouquinho do preto, pessoal. E botar aqui, ó. Nessa mistura aqui. Repara. Vou fazer um pouquinho aqui, só pra vocês entenderem. Do que que eu tô falando, tá? Isso, caso você queira um pouquinho mais escuro. Eu peguei um pouquinho de preto, ó. Com um pouquinho dessa mistura. Olha só. O que acontece aqui, ó. Já ficou mais escuro. Certo? Aí eu venho nas minhas áreas aqui de profundidade, meus amores. E faço isso. No projeto não tá pedindo preto, tá? Isso é só uma dica pra... Se você quiser um pouquinho mais escuro. Porque quanto mais escura a tua base, mais vai aparecer a tua transparência. Correto? Então, aí eu faço isso, ó. E esfumo. Tá? Ficou mais escuro. Certo? Pego mais um pouquinho. Aí venho aqui, ó. E vai colocando aos poucos. Não adianta você chegar e tascar a tinta de uma vez. Porque não vai dar certo. Vai aos pouquinhos. Vai com calma, com paciência. Com fé. Tá? Olha isso. Viu? Consegue rapidinho. Só que agora, eu vou ter que esperar secar isso aqui. Pra depois eu fazer a luz. Tá certo? Pronto? Vou parar por aqui, tá bom, meus amores? Vou fazer um pouquinho aqui dessa uva. Só um pouquinho, tá? Eu não vou concluir. Eu vou só fazer um pouquinho. Esse vídeo vai ser só de pouquinho, tá? Na minha uva, eu pedi berinjela, púrpura, lavanda, né? Um toquezinho de vermelho em algum. Eu tô sem lavanda, pessoal. Então, a gente vai fazer um lavanda. Como é que a gente faz um lavanda, Evanesa e Isabel? Então, você pega o lilás bebê ou o lilás puro, tá? Não reparem, porque não é tinta. É um chiclete isso aqui, tá? Aí, vem com o branco, ó. E pega só um pouquinho do lilás. Tô brincando, pessoal. É tinta. É porque tá assim mesmo, tá? Pega um pouquinho do lilás e mistura com um pouquinho do branco. E você consegue o lavanda. Ilusão de quem pensar que não dá pra conseguir um lavanda. Dá sim. Consegue um lilás bebê, consegue um lavanda. Tudo com o lilás, tá? Aqui, ó. O lavanda é uma corzinha quase branca. Então, é esse tom aqui, pessoal, ó. Esse segundo tom aqui que eu consegui, ó. Esse tom aqui é lavanda. Certo? Vamos lá? Se você não tem lavanda, faz igual eu fiz aqui. Vamos pintar uma uvinha. Vou pintar só essas três aqui, ó. Só essas três, não. Só esse pouquinho que tá aqui, tá bom? Nessa profundidade, porque ela vai fazer parte da transparência. Então, eu vou pintar esse pouquinho aqui. Espero que dê pra fazer no mesmo vídeo. Tá com quanto minuto aí, Everton? 17. Olha só. Eu vou com o púrpura na minha área que eu quero luz. Tá, meus amores? Um pouquinho do púrpura. Certo? Posso também usar um pouquinho do vinho. Só que nesse caso, eu vou direto com o berinjela. Tá bom? Mas se você quiser, pode usar um pouquinho de vinho também. Certo? E faz de gomo por gomo. Se você tem habilidade e quer fazer de uma vez, parabéns. Mas eu aconselho que faça poupado. Tá pronta a base da uva, certo? Mais um pouquinho de berinjela. E escurece aqui um pouquinho. Aí, agora, eu vou lá no meu lavanda. Não lavei o pincel. Procuro meu ponto de luz. Deposito a tinta dando batidinhas. Olha só, meus amores. Dando batidinhas e deixando lá. Tá bom? Iluminei. Aí, venho e tiro a marca da luz. Deixo só assim. Certo? Vamos pintar mais uma? Púrpura. Na minha parte onde eu quero luz. Projeitei a minha luz pra cá. Tá? Certo? Agora, eu vou com berinjela novamente. Na área de sombra. Correto? Faço o contorno. Essa é a minha área de sombra. A minha área de luz é aqui, desse lado. Correto? Mais um pouco de berinjela. Faço o contorno bem feito. Caso contrário, minha uva fica feia, esfarrapada. Volto com mais um pouco de púrpura. Não lavo meu pincel, pessoal. Não tem necessidade. Tá? Deixa o pincel sem lavar. É bom pra fundir uma com a tinta na outra, né? E agora, novamente, ó. Lavanda. Notem que eu não faço um contorno, um risco, um traço. Eu não faço. Eu simplesmente pego tinta de canto de pincel. Deposito e vou dando batidinhas, pessoal. No lugar que eu quero a minha luz. Certo? É isso aqui, ó. Eu vou pedir pro Everton pausar o vídeo. Vou dar uma acelerada aqui com o secador, que eu queria fazer esse vídeo numa parte só, pra não... Ai, mosquito. Pra não ter que dividir. O Everton... Pega um quantos minutos. Não quero passar mais de trinta. Gente. Eu acredito que dá tempo, sim. Tá bom? Mas não dá. Tem que parar mesmo. É o jeito. Tem que ir em duas partes, pessoal. Senão vai ficar muito longo. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque vai ser só repetição. Correto? E daqui a pouco eu volto. Fazendo essa parte dourada que tem no projeto, certo? E a transparência da taça. Ok? Um cheiro. Fiquem com Deus. Deixe seu like. Não se esqueça. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem. Tá bom? E desde já, muito obrigada por você assistir e acompanhar os meus trabalhos. Cheiro, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Tchau.